Bora galera, duo com flakes E aí Meu que demora do caramba Eu tava quase indo embora já Que aí, dois minutos ou flex? Dois minutos, que horas que eu te mandei mensagem? Nossa, é porque eu tava no meio do x1 Bora, que eu quero dar aula pra galera Bora, primeiro duo do ano Depois, nossa Ficou muito tempo sem jogar Eu tô vagabundo esse ano, mano, não gravei nenhum vídeo até agora Nenhum vídeo? Nenhum vídeo esse ano Tá, tampa a tela Se a gente vencesse a partida, a gente vence esse princesso. Confia. Bora. Marca aí. Ó, a causinha da vitória. Posso passar? Pode passar. Mano, eu caí aqui na última partida e eu ganhei. Ah, boa, boa, boa. Gostei. Pulei já, tá? Beleza. Aí, galera, ó, ninguém entendeu nada, né? Tamo free. Todo mundo errou. Todo mundo errou. Tamo free. Tamo free, é isso. Vamos. Agora vem a vitória, tá? Agora vem a vitória. Ó, galera, confia. Se essa partida for vitória, eu sinto do fundo do meu coração. Que a gente tá preparado pra poder mandar bem na princesse. A pistola teleguiada voltou? Não sei. Nossa, comecei com o Lute dos Deuses aqui. Mano, eu recebo cada adorante aqui, que não é possível, né? Eu não acredito. Eu não acredito que alguém manda isso. Ó, mini shield, tudo do bom e do melhor. Eu tô bem. Pô, o que eu vou te falar, tá? Eu tô com saudade de jogar um campeonatozinho, uma cash cup. Eu também. Eu tô real. Gente, vocês tão com saudade de ver? Tipo, porque tirando os problemas, era bom, mano. Aham. Ó, o Flake, os caras já tão me zoando. 1.800 pessoas na live e 10 no chat. Ô, galera, não é bote, cara. Ô, galera, vocês têm que fazer o seguinte. Vocês têm que ficar um tempão sem mandar nada no chat. Pra galera entrar e se errar. Aqui é bote. Não é, não. Tá completamente errado isso aí, gente. Ô, você vê uma loucura, ó, Flakes. Olha aqui. Por quê? O Flakes tá todo desatualizado. Eu vi, eu vi isso aí no trailer do jogo. É maneiro, né? Aí você me desculpa ainda, né? O que ela faz? Ela cura junto, né? Ela cura junto e dá pra você ficar quecando. Hum... Ó, o louco. O que é o Chudão? Hã? O Chudão. Quero. Aceito. Não tem pra ti. Não nego, não. Ó, Mild, Mild, Mild. Sempre muita humildade. Tá, ô, Silvio, estamos bem, mano. Estamos bem, já estamos de chato. Ah, os caras já pegou medalhão, eu acho. Flecão no real, pode passar de Chudão. Eu vou levar seis apps aqui. Aham. Ah, eu usei isso aqui, então. Guel mandou dois reais. Fechou, estamos graúdo, estamos graúdo. Bora, 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 pra cima. Flecão, tenta achar o carro. Eu tenho uma surpresa pra você. Uma surpresa da grande. Da bitela, achei. Vem cá. Galera, vocês acham que ele tá preparado pra ver isso? Goste aqui comigo, goste comigo, goste comigo. Tô vendo. O idiota tava agachando. Dei sem. Matei. Cadê o amigo? Cadê o amigo, Jota? Nossa, o Ghost nojento, Sussu. Não, deixa ele vir, que não vai arrebentar ele. Vem, meu parceiro. Ele tá subindo. Flec, ele tá subindo muito, Flec. Ele roubou o idiota. Quebra ele. Ele vai descer. Dei sessenta. Onde que ele tá? Dei cem. Matei. Acabou. É isso. Acabou, meu parceiro. Flecão, eu tenho uma grande surpresa pra você. Vem cá. Olha isso aqui. Calma. Dengoso mandou dois reais. Calma. Eu tô falando, moedinho. Que é isso? Como que não tem isso? Mano. Play, play, play. Play, play. Chate, fala pra ele como que eu ganhei essa... Como que eu comprei essa Lamborghini. Eu não ganhei, não. Eita. Flec, você me... Tão me... Tão me comendo. Bora. Tá, os caras tão brabos, hein? Eu tô de boa. Então bora. Cagamero mandou dois reais. Mandou de lantuar no Klai. Tá, eu tô. Eu vou tentar achar um baia, tá? Eu tenho minha cura, pô. Tenho dois, caramba. Opa. Não lança pra mim aqui, ó. Não lançou a boa. Cadê o cara? Aqui na frente, na box. Vou alenhar eles. Engoli, engoli. Nossa, lindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou roubar a box dele aqui. Roubei. Full box. Matei. Eu sou um gênio. Matei também, Svetã. Vem comigo. Respeita a minha história. Eu e o Flecão tá chegando forte, chat? Sim ou não? Pô, tamo chegando fortezinho, tá? Eu quero saber como que tu tem uma Lamborghini. Você não tá ligado. Você não tá ligado com o que eu fiz pra ganhar essa Lamborghini. O que que tu fez? Pedi pro chat. Aí eles enviou. Tu mendigou, mano? Eu mendigou. Ô, mas ela tava bem cara na loja, não tava? 3.500 bucks. Tá louco. Mas é uma Lamborghini. É, pô. É louco. É uma Lamborghini. Eu não falei pra você que ia comprar uma Lamborghini, Fletcher. Não, eu fiquei orgulhoso, mano. Fiquei orgulhoso mesmo. Fiquei orgulhoso. Então, ó, vai lá na frente. Olha ali, ó. Bora. Sabe o que eu achei engraçado? Hã? É que quando tu me falou da Lamborghini, na hora eu pensei, pô, então quer dizer, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Quer dizer que a Epic também mandou pro Suetan uma Lamborghini de graça, ó. Ele se mandou de graça? Eu achei que foi a Epic que te mandou. Que merda é essa, Epic? A primeira vez que tu falou, que tu falou, ó, ganhar a Lamborghini, eu falei, pô, Suetan virou queridinho da Epic e a galera tá gostando dele. Finalmente o chat tá colaborando. Mas agora que eu soube que tu mendigou pra galera, perdeu o ponto comigo, hein? Ah, na moral. Por que que Suetan é azul e a minha é... É, parece que ela é meio desgastada. Olha lá, pro amarelo todo feio. É porque a Epic que mandou pra galera, tem mais perks. Tem mais coisa, é mais customizada. Para de rir, galera. Falar o sério. Ô, Epic, manda as skins pra mim, velho. Por que a Epic não manda as skins pra mim? Por causa desse teu chat aí. Só fala besteira. Suetan aqui na frente, hein? O Puga também fala besteira e ganhou as skins. Eu protesto! Aqui, Suetan. Vem, 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 vem. Aqui eu passo por cima. Vambora. Vambora. Ó, cara, tá por aqui, ó. O botes do Suetan mandou dois reais. Ó lá, é por isso que eu não ganho as skins. Conhece a Twitch, somos bots árabes do site Botsarabi. Com. Ó, tamo por aqui, Suetan. Porque eu, ó, aqui comigo, aqui embaixo. Tô vendo. Mano, se ele botar a cabecinha, eu vou matar ele. Ô, tu viste que a moda agora é jogar com sniper sem mira? Aham. Nem tanto, na verdade. A 2x é mais roubada, eu acho. Mano, deu 80. E aí, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Ah. Se eu vou dar ou se eu vou descer? É. Bora descer. Tô pressionando o cara aqui. Ah! Ah! Como é que ele... Pelo visto, não vai dar, né? Como é que ele tá meio doido? Passei dois peixes. Curou na minha box. Descei. Descei. Suetan p*** do Flak mandou dois reais. Comigo, muito meado. Tá na minha box. Matei. Comigo, vem, vem. Para o Flak. Ah, roxou o Ghost. Vem o Ghost pra cá. Matei. Tá, esse daí eu acho que tá meado. Tem cura pra ti. Quer? Tem cura pra ti. Tem cura pra ti. Tem cura pra ti. Beleza. Dropeu, estudão. Dropeu, estudão. Calma, vou clicar. Ivas mandou dois reais. Tá, o negócio é pegar aquela cura ali, ó. Aquela cura ali da frente. Será que vai? Foi, foi. O cara deixou. O cara deixou. Meu Deus. Calma, olha aqui. Confira em mim. Confira em mim. Olha isso aqui. Peguei o Baia. Quatro Baia. Vem cá. Boa, boa, boa. Vem comigo aqui, ó. Vem comigo. Toma. Boa, Sertã. Deu bom. Tá, eu vou jorrar o negocinho aqui, ó. Jorra, jorra. Vai, 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 vai. Eu tô segurando. Beleza. Deu boa, deu boa, deu boa. Todo mundo me encontrou ali. O que é isso? Nossa, que que alto. Meu, dai. Isso dá efeito de pulo? Aham. Nossa. Eu tô legado. Vambora. Ô, tá. Deu bom demais, mano. Eu tô sentindo que nós já evoluímos, tá? Eu tô vendo. O bom que a gente jogou aqui nós já, nós já tá, ó. Já deu pra, pra reacostumar, né, mano? Já deu pra reacostumar. Como tu mesmo disse, né? A gente só ficou aí uns nove dias sem jogar. Não é tanto tempo, não. Só nove dias. G, 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 mandou dois reais. Nove dias. Suzu, trabalhei muito pra conseguir te dar o dinheiro aí e em minhas costas. Ô, Santana, não tinha falado pra ti que tu ia começar a receber isso aqui esse ano? É... Ô, valeu, paradorete, mano, né? Ô, Flex, assim, vou mandar. Mas quem que te falou essa mentira? Suzu, esse e você me ali, eu te mando dez reais. Te amo, Brakelo, Nick, Beyond the Line e Viní 13. Quem que te falou esse bagulho que tu vai começar a receber? Foi na reunião da Epic. Que reunião? Com quem? Com o Luca. Ah... Suzu gostoso mandou dois reais. Ele me prometeu. Suzu. Ele me prometeu. Eu não sei quem a não esqueceu a que me deu ontem. Você acha que eu vou ganhar, Flex? Honestamente ou pra agradar? Honestamente. Cara, eu acho que vai, velho. Eu acho que vai. Mas é se quiser te dou tudo. Embora teu canal seja meio pequeno ainda, eu acho que... Já tá na hora de... Meu canal bateu 300 mil inscritos ontem, Flex. Eu amo ele e tenho mais, Jinjin, obrigado. 300 mil? Aham. Então, o que que eu tô falando? Mas... Tá crescendo, pô. Tá crescendo. Zizinho mandou dois reais e vinte centavos. Olha a Lamborghini que eu ganhei, Flex. Isso aqui é chique, hein? Por que que a santa bonita e a minha tá feia, mano? Eu vou ter que ver essa Lamborghini direito. Ô, coisa boa. Sua Lamborghini é Blue Jam. A minha é... Como é que eu dou, gente? Tá vendo? Merrugem. Ô, na moral, eu sou mó gente boa. Eu faço live todo dia. Eu tô com duas mil pessoas na live agora. E aí, porque não me dá uma skin. Uma. Não, pô. Mas do jeito que tu pede donate pra galera aí, tu pode comprar skin, né? Tu pode deixar pra galera que não me diga tanto. Galera, eu não tô pedindo donate. Eu não tô pedindo. É porque eu falo assim, galera. Quem puder donatar aí, mano. Eu não passo a D, entendeu? Eu não passo a D e o único jeito de eu ganhar dinheiro ou é com o sub ou é com o donate. Capotei. Ah, é só desse jeito que tu ganha dinheiro, Setan. Não, eu ganho dinheiro com outras coisas também, mas com live é só assim. Galera, eu confesso pra vocês que eu não sabia que o Setan era tão rico. Descobri recentemente. O Setan tá abonado, pô. Tu mostrou pra eles a casa que tu tá construindo, Setan? Mostrei. Aquela casa vai ficar baratinha, Flex. Pula. O homem tá abonado, galera. Que isso? Galera, é mentira. Galera, eu tô falando a moral. É mentira. Eu não sou rico, velho. Não, não é. Eu que sou agora. Eu sou cheio dos projetos milionários. Mas rico eu não sou, não. Mas os meus projetos é muito bom no Netflix. É. São completamente poucos. Eu acho que ninguém do Fortnite tem essa proporção de projeto, tirando você. Você é insano. Setan, eu morri. Ai, que deu ruim. Morri por um cara chamado... Nossa Senhora, não é possível, mano. Morri por um cara que é ruim, Setan. Calma que aqui tá complicado. Vou ter que carregar, hein? Relaxa. Confia em mim. Vou botar o plano. Ferrou. Acho que o primeiro passo é o que vai pegar a loucura. Porque eu tô na merda. Na merda da merda. Eu estava jogando seu mapa de 500 pessoas, desceu pra 111. Infelizmente, você faliu no avalente. Olha isso, cara. Olha as mensagens que eu recebo. Forza 1975, o Oni mandou 2 reais. Tá bem. Boa noite, Suzu. Prosperidade pra você e hora, Jeraco, no chat. O meu mapinha tá com... Quanto tá o teu, Setan? O meu... Quantas pessoas tá no meu mapa, gente? Ah, o meu deve tá com as... Cento e poucas. É isso aí? É. 200, os caras falaram. O meu tá com 5 mil. 5 mil? É. E, meu, é o mapa que já tá no ar... Nossa, faz muito tempo, mano. Ô, galera, na moral. Vamos ter uma conversa aqui. Só eu e vocês no chat. O que eu faço de errado? O que eu tô fazendo de errado? Tudo? Não, tipo assim... O Flex, não tem como fazer tudo de errado, né? É algumas coisas. Não, mano, mas tu não faz tudo de errado. Aí, ó. É muito bom em me carregar, pô. Tenho certeza que um dia Deus vai ter que recompensar por isso. Amém. Eu vou te viver lá. Boa, 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 boa. Olha quanta gentileza da sua parte de carregar esse... Esse pobre jogador. Que não sabe o que construir. Nossa, ele me mata a voa, né? Sacanagem. Tá, por que tu não vai lá? Tem cara ali? Tô, né? Porque eu tô com a gente que tá mais hypada. No ar? É. O mundo vem desse jogo, não. Mas, ó... Calma aí, calma aí. Não é possível, né? Que idiota. Que moleque idiota! Mano, não é possível. Deixa eu matar ele. Obrigado por me tirar da depressão. Não, não, não. Mas eu e o moleque é imbecil, né, velho? Olha, olha o Flake. Olha o Flake. Não é possível, né, mano? Fica aí, Cetan. Fica aí, fica aí. Ó, eu vou voltar. Ah, eu vou matar esse cara. Fica tranquilo. Deixa comigo. Vai. Meu Deus. Pula. Pula, bonequinho. Por que a gente querendo me matar? Tá, corre aí, Cetan. Melhor, né? É. Situação ali azedou. Cetan, o futuro da nossa FNCS está na tua mão agora, hein? O que ela acha, meu parceiro? Que aqui é tudo nosso. Ela já ganhou esse FNCS. Galera, mas ó, eu tenho futuros projetos promissores. Não, o homem, ele tem ideia boa, tá? Tem ideia boa. Só falta mesmo a galera colaborar com ele. Você gosta de queijo tipo reino? É o que que é esse idiota? Mentira. Não, mas eu vou ser honesto com vocês, galera. Eu não sabia que o Cetan era tão empreendedor como ele é, tá? Ele tem essa cara de bobo, mas ele é ligeiro, pô. Fala de mim, galera. Fala de mim. Pera, você falou que eu tenho cara de bobo? Ah, porque eu não peguei o carro. Meu Deus. Valeu! Qual é o Lamborghini que é que me deu? Eu vou ficar dentro do carro porque ele tá tocando Taylor Swift. Mano, o Cetan tá deixando te reviver, Flix. É, porque é tudo ghost, né? Espraga. Deixa eu matar um. Ó, o teu loot ali, tu tá com medalhão? Tô. Ó, boa, boa. Not bad. Not bad. Opa! Bota a cara! Essa sniper tem mira ou tá sem mira? Sem mira. Então, eu tô vendo todos os próprios sem mira. Vai sair da hero e vai abrir um OnlyFans com o Black Outs. Que isso? Aí, ó. Me levanta, Cetan. Me levanta, me levanta. Vai, né, Cetan. Me levanta. Ele não vai deixar, quer ver? Deixou, 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 deixou. Seja humilde. Seja humilde. Já deixou, Cetan. Já deixou, já deixou, já deixou. Já deixou, já deixou. Voltei, voltei. Flaquinho poderoso tá de volta. Vem, Cetan. Iuuuh! Tô de volta ao game. Flaks Banana Grande mandou dois reais. Você tentou na área já, hein? Flaks Cadivo. Toda área armado e perigoso. Flaks Cadivo. Você, Flaks. Vem cá. Cadê tu? Tô indo, tô indo, tô indo. Nossa, eu tenho um jorrador. Eu tenho um jorrador também. Eu quero. Passa do mini primeiro. Opa! Ô, me dropa aí bala de doze, por favor. Toma aqui. Vou dropar aqui tudo. Flaks Banana Grande mandou dois reais. Não precisa ser tanto que eu não sei construir, não. Flaks Cadivo. Flaks Cadivo. Mas só um bocadinho de material, só pra poder fazer uma... Eu não tenho muito mais não, tenho três entes. Toma aqui. Não, não precisa. Não adianta, porque é muito difícil. Suetão gostoso mandou dois reais. Quem viu o Flaks comendo suetão digita sete. Que do net é essa? Canta aqui, Zotão. Tá aqui, Zotão. Cadê? Vem, vem, vem. Aqui, 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 ó. O reitor te comandou dois reais. Salve, suetão, dá aquele sorriso de quem vai ganhar a FNC. Boa! Para de roubar a LUTs, meu admirável. Toma metes. O met é meu, pô. Eu que matei o cara. Não, mas nós merece, hein. Nós é duo. O reitor aqui na frente tem os caras tudo, ó. Gente, para de spamar sete. Vem, calma aí, deixa eu te jorrar o negócio aqui, ó. Jorra tudo. Vamos, bora. Os caras estão todos ali na frente, ó. Vamos embora neles. Vamos para a frente, para a frente. Calma, mas tudo bom, tudo bom, tudo bom. Vamos matar? Acertei, 116. Eu aceitei, aceitei também. Acertou sim, né? Tomou dois e não morreu? Boa, eu vou por trás dele, eu vou por trás dele, Fakes. Beleza, estou me curando. Peguei ele por trás. Eu matei ele. Estou indo aí. Vamos matar os dois. Estão roxando. Matei os dois. Aí, calma. Consegue se prender? Estou indo para tu, calma. Consigo, sim, consigo, sim. Consigo, consigo. Olha aí. Tem cara aqui, ó. Estou pegando na montanha. Estou pegando na montanha. Não tem, tranquilo. Estou aqui, estou aqui. Só vem aqui, ó. Tem cura, tem cura, tem cura, tem cura. Toma aqui, ó. Ah, boa, boa, boa. Patrocinei. Volta sempre para a gente, por favor. Se voltar sempre para a gente, a gente ganha. Não voltou. Hum, está legal. E voltou para onde eu marquei. Eu tenho um negócio para jorrar aqui de novo. Não, espera, espera, espera para usar o medalhão. Agora, ó, o medalhão cura até 60, né? Pode jorrar, jorra tudo na gente. Bora! Como é que eu estou falando no jogo também? Pronto. Cuidado. Acertei, 116. Boa. Ó, você tem algum negócio de correr? Não, mas pode ir na minha frente. Jorra, jorra para a gente pegar o negócio. Beleza. Black Ops mandou dois reais. Bora, fechou. Eita, vamos embora. Vamos embora. E eu estou pulando aqui, igual a Jota. Ó, o cara aqui na minha frente. Estou vendo. Flecão, estou a save, vou subir high. Estou chegando contigo. Subi altão aqui. Pega o medalhão, pega o medalhão aqui, vou te dar um. Eu já tenho um. Pega aqui, por aqui. Eu estava com dois, então. Beleza. Vamos embora. Tem na moita, eu acho, tá, Sertão? Na moita, eu acho. Não tem. Falei que é um endgame, tá? Isso aqui é quase a FNCS. Fala aí, galera. É nesse nível. Tem tudo isso, gente de viva, a FNCS? Aham. Ah, tá bom, então, né? Tipo assim, um pouquinho mais, às vezes. Uns 15? É, mais ou menos. Mas não passa a mão de 15, não. Dois reais mandou dois reais. Salve, Suzu. Quando você vai deixar eu comer... Nossa senhora, eu rasgo. Ó, subiu. Subiu aqui, ó. Eu vi, eu vi. Dei 70. Cuidado, ele é zyper. Matei, dois noventa. Nossa, boa! Finaliza, 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 finaliza. Boa! Ah, desnão, mora! É, floquinho poderoso na voz. Tô rotando. Tá rotando, né? Aham. Tô rotando pra gente aqui, ó. É só você vim. Ó, tô buildando legal. Builder legal, só você vim, tá? E se derrubar? Derruba nada? Ó, D29 já. Meu Deus do céu. Derruba nada! Só espalmar os caras, tá? Eu vou grudar na montanha, Flex. Gruda, gruda. Eu defendo, se o cara derrubar, eu defendo. Grudei. Tá grudado? Mano, dei 80 no cara. Estou, ele tá na vida. Um tiro. Tenho nem um gás. Gente, minha mira tá boa. Isso aqui é preocupante. Meu, eu tô destruindo a galera. Boa. Flex, não dá pra gente ganhar, Flex. Matei. Boa! Só vim agora pela pelo cover da montanha aqui, ó. Eu vou pegar o Max. Peguei o Max e subi. Nossa, peguei muito Max. Peguei full Max. Matei, matei, matei. É o outro contra um. Bora! Flegalou tomando gás. Seu mais pro gás. Ai. Corri, corri. Tô indo pra moita. Tô indo pra moita. Beleza. Deixa o trouxa ali. Dei sem. Vai, flecão! Vai! GG! Vambora! Primeira vitória do Dudu da temporada, hein? É bom, 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 bom. Rapaz. Você não tem rank ainda? Que rank você pegou? Legal. Platina 3? É. O que é isso? O Flex já tá quase diamante com a partida. Na moral, tô falando que a Epic gosta dele, velho. Tô falando sério. A Epic gosta muito dele. Pra quem ficou até aqui, você tem que se assinar vários gift cards de graça. É só você ser inscrito no canal, ter deixado seu like no vídeo e comentar alguma coisa maneira. E o resultado sai lá no meu WhatsApp. Tá no link na descrição ou no comentário fixado. Clicou em seguir, você vai ficar por dentro de tudo e eu mando todos os gift cards por lá. Beijão, tamo junto. Te peço lá.